Prontinho, passou aqui uns três minutos, alguma coisa desse tipo. A gente pode bater o pincelzinho, o silicone ainda está macio, o pincel tem dificuldade de correr em cima do silicone, então a gente encosta bem de levinho e só bate onde tem a massinha. Também de levinho para não arrancar essas peças, peças pequenininhas como essas aqui, vamos evitar arrancadas aqui, para não ter que colocá-las com a vaselina na posição, porque essas são tão pequenas que é capaz de a onda de silicone arrancar quando a gente vier colocando a segunda lateral, mesmo ela estando com a vaselina para proteger. Tira tudo, tira tudo, show de bola, agora a gente escorre essa água e deixa secar, agora sim, secar até amanhã, para isso aqui ficar o mais rígido possível, aí a gente vem nessas áreas, por exemplo, deixa eu colocar uma área aqui para vocês verem no telefone, aqui, aqui, vamos ver se dá para pegar, olha só, o silicone penetrou dentro da massa, entre a massa e a peça, aqui também no assento ejetor, o silicone penetrou aqui por baixo, só que aqui a gente amanhã pega a lâmina bem afiadinha, bem limpinha e passa de levinho que esse silicone não é difícil de cortar, só tem que ter uma lâmina realmente bem afiada, pronto, essa água escorre e ele fica secando até amanhã. aqui também, na parte branquinha tem um pouco, já tirou, também, pronto, e essa massinha, as vezes ela seca bastante, por causa que a gente demorou para mexer, ela ficou em contato com oxigênio, alguma coisa, ela fica bem dura, o que a gente evita, mas de qualquer forma, a gente pode colocar um pouco de água aqui dentro e ela vai amolecendo, ela vai absorvendo a água, você não precisa nem mexer, você põe aí e deixa uma semana, aí quando você voltar daqui uma semana, ela já absorveu tudo, pronto, está limpinha, aí eu tenho que fazer um acerto aqui, acho que eu tenho que fazer um pequeno acerto, está vendo, alguma coisa que passou de, aqui tem um pouquinho, passou de silicone entre as partes, mas é bem pouca coisa, amanhã eu tiro o vidro, porque o vidro é bem, é tão fácil quanto esse aqui de limpar, esse aqui precisa deixar um pouquinho mais de tempo, ó, por exemplo, caiu aqui dentro do, do trem de pouso, um pouquinho de, de massinha, então lá dentro ele tem que desfazer bem, bem devagar com a água, porque eu não tenho muito como cutucar, né? E é isso, amanhã a gente volta com isso seco, para limpar essas partes, eu limpo um pedacinho, e aí a gente grava o, quer dizer, eu gravo limpando um pedacinho, limpo o resto da forma e a gente volta para gravar o derramamento da segunda parte, com a proteção. Vai dar outro dia, pera lá, outro dia já de noite, né? Eu tive que fazer um monte de coisa, eu não acabei não, não vindo aqui, porque eu ia tirar outro lado dessa, essa forma das transparências, tirei agora, então o que eu preciso? Um aerógrafo, soprar um arzinho que sai toda, toda não, mas a maioria da água pelo menos sai. Deixa eu colocar aqui, é onde entra o ar, por causa da exaustor, tem uma entrada de ar aqui, uma lá no fundo do quartinho, opa, fica aí, pronto, fica aí. E os outros estão aqui. Vou limpar uma pecinha, e aí a gente vê. Veja só, esse foi, ó, as peças do trem de pouso, ficaram bem legais, uma posição boa. As asas, com o outro lado razoavelmente liso, porque a gente colocou a madeirinha para tampar. A parte com mais peças, né? Já está aqui também. Aqui eu vou fazer uma limpeza, vamos dar uma olhada. E aqui tem o fotoete. Coloquei uma fita virada ao contrário, e pus o fotoete, e em cima dele eu derramei o silicone. Coloquei um papel e um peso em cima, para ele ficar razoavelmente fino. Não totalmente fino, mas razoavelmente fino. Vou tirar o silicone. Aqui, aqui você vê, vocês veem, plural, vocês veem um, dois araminhos que eu coloquei, para não deixar ele encostar no, no fotoete. Deixa eu colocar as coisas para baixo, que levantou aqui, são uns, uns, uns anti-estática, que tem nesse, nesse, conjunto de fotoete. Toda vez que eu faço isso, eles levantam. O que não dá para usar, não dá para usar a cópia de jeito nenhum, já é ruim de usar aqui. Para colocar isso aqui, eu prefiro colocar um pelinho de escova de dente. Você bate, ele entorta e volta, sabe? Esse aqui, encostou, é PT. Vou deixar isso para soltar. A gente vem e coloca uma gota de querosene. Pronto. Deixa aí que ela ataca a cola da, da fita crepe. E daqui a pouco ela está solta. Colocar aqui, isso aqui. Já temos a nossa primeira forminha completa. Boa. Com as peças de fotoete. E eu coloco. Se eu dar a impressora, pronto. Aqui a asa está, está bem joinha, viu gente? Está bem limpinha. Limpinha, eu acho que vai dar jogo isso aqui. Eu vou fazer ela com uma transparência, com vaselina, porque eu não quero jogar o... A tinta aqui em cima. Porque ela está uma para cima, uma para baixo. Ele fica um pouquinho fosco. Então, se as duas estivessem para cima, eu jogava na parte de baixo, as duas iam ficar iguais, né? E aqui limpar. Deixa eu pegar uma lâmina. Uma lâmina boa. E ainda dá uma limpada no fio. Pronto. Aí, nós temos aqui essa área que a gente viu ontem, aonde... Deixa eu ir mais para o meio da câmera aqui, ó. Aonde entrou um pouco de silicone. Então, a gente pode vir e encostar a lâmina e procurar a lateral da peça. Venha. Aqui já é a caixa de trem de pouso. Ela vem até aqui. Vamos lá. Fazendo essa posição, porque senão a câmera não pega, né? Isso. Daqui. Vou colocar aqui no nariz. E fazer o... O círculo do nariz. Ok. Na parte de cima, que não dá para ver por aí, ficou um pouquinho também. E agora falta tirar o que está aqui na área do trem de pouso. Vamos lá. Desce. Dá para sentir a lâmina encostada na lateral do plástico, assim, tá? Você vem correndo. Bem de leve, ó. Uma lâmina bem afiada, corta isso com extrema facilidade. Tá? Restinhos como esse daqui, que estão aqui nessa parte. Unha. Por isso que o motelista tem unha grande, suja e coisas desse tipo. A gente fica usando para as piores partes é com a unha. Tirou o excesso. Aqui na beira dessa cauda, unha. Aperta ela contra o leading edge, a unha. E ela vai cortar já, certinho, o que você precisa. Quando a peça é mais funda, quando você precisa tirar mais material, lâmina. Quando é só um filme que passou e pegou aqui em cima, unhazinha já é o suficiente, ó. Pum, saiu. Aqui também, ó. Pronto. Vocês estão vendo, não é difícil, tá? E vocês vêm e limpam tudo que vocês acharem. Por exemplo, aqui, tanque. Essa beirada aqui da... Das tampas de trem de pouso. Essa aqui é a quilha da parte de baixo. Vem fazendo. Vem limpando com a unha, com a lâmina. Vem limpando devagarzinho. Tirando esses excessos. Para poder fazer a segunda parte da forma. Nessa pequena aqui. Vocês veem, por exemplo, aqui. Vocês veem os ressaltos em positivo. Que depois, na segunda parte, vai ficar em negativo e eles vão se encaixar. Aqui não tem nada. Tá liso. Meu, faz um triângulozinho aqui, ó. Fazer um quadradinho. Vem tirando os pedacinhos. Faz um negocinho. Não precisa ter um formato definido e bonitinho que nem aqueles ali, não. É um buraquinho que você faz na forma. Deixa eu fazer inclinado que seria mais fácil, né? Em V. Que a câmera... A lâmina não coube aqui. Em V. Vai. Vai. Aí, aí. Veja. Isso aqui já é o suficiente para ele servir como guia de junção. Faz um em cada ponto. Se quiser fazer aqui no meio, ó. Põe a lâmina inclinadinha aqui. Tira uma bolita. Já é mais uma guia. Tá? Coisa simple. Simprinha. Tá? Eu vou limpar essa aqui e a gente volta para passar o spray. E começar a colocar o silicone na segunda parte da nossa forma. Até já. Bora. Vamos ver. Espera aí que ficou uns pedacinhos aqui. E daqui eu não tirei bem dessa parte aqui. Eu não tirei, rapaz. Oxe. Limpa aí, ó. Pronto. O resto foi tudo. Pronto. Esse pincelzinho aqui eu uso ele para passar a vaselina. Só para isso. Essa, vocês veem, ela é uma massinha, essa vaselina. Quando você passa ela numa peça, esse volume dessa massinha faz diferença no silicone, tá? O silicone normalmente absorve a vaselina. Mas, se você tem uma superfície com uma transparência, que tem que ser bem polida, bem limpa, e você aplica o silicone, ela vai ficar com as linhasinhas do silicone. Para quem usa cera, essas coisas, é, cera, tipo, filter, essas coisas assim, já não é tanto problema, porque quando você mergulhar, basicamente some tudo, né? Você mergulha a peça de resina que você tirou e, basicamente, que desaparece as marcas que podem ficar disso aqui. Mas, melhor evitar. Passa no máximo possível que você pode, tá? Tenta não esquecer nenhuma parte. É outra coisa ruim da, da vaselina, é que ela é transparente quando você passa, então... Melhor método é pegar, que eu tô sem aqui, pegar uma vaselina líquida e uma sólida dessa e misturar numa pastinha um pouco mais maleável. O que acontece que não dá pra passar a líquida, é que se você jogar a líquida aqui em cima, ela vai cair e depois ela glutina em gotas. Ela não gruda na superfície do silicone. Essa aqui mela a superfície do silicone e fica na posição que você colocou. Só que ela tem, ela chega a ser um pouco exagerada no... Aí. Um pouco exagerada no... Na dureza. Então, você pode... É... Amolecer ela um pouquinho com um pouco de vaselina líquida. O aero. Põe um pouquinho que tineiro eu vou usar. Vou usar tineiro pra PU. E poliuretano. Pegar uma tinta. Eu costumo pegar a tinta vermelha, porque ela marca bem a... A forma. Dá pra eu ver direitinho... Onde é que ela espirrou, onde é que ela não espirrou. Fazendo as bolhas de retorno e coloca aqui... Coloquei o quê? Sete gotinhas. Aqui é bem... Bem de quefeito mesmo. Bem fraquinho, tá? E aí a gente vem primeiro caçando buracos, como aqui, que são profundos. Você vem e mira na parede. E voou uma pecinha que eu havia aprendido com... É... Vaselina. Soltou. Já pego já. O que você quer... É só isso aqui, ó. Mudou a cor, tá? Já é o suficiente pra... Proteger a peça... A peça. O outro lado da sua forma... Achou? Já é o suficiente pra proteger o outro lado da sua forma... Do silicone. Joga nas... Nas bordas aqui, ó. Nessa posição... Onde você limpou. Aqui onde vai ser o vazado do treino de pouso. Mais um pouquinho. Cadê a tampinha? Aê... Essa ficou até mais forte. Joga nas laterais. Pra evitar que grusinha. Também nas laterais. Quando eu tenho que pintar com esses dois profundores de cauda, que eu preciso passar a tinta nele, Ou nessa cauda toda aqui, eu tenho que passar ela numa quantidade média de tinta. Que não encharque, claro. Porque se você não encharcar isso aqui, não importa qual tinta que você passar, ela não vai fazer nada na sua... Na sua peça original. Na sua peça original. Então você vem com um pouquinho de álcool e isopropílico depois e pode tirar, com um paninho. E também tento não deixar muito seco, tentar manter mais ou menos o brilho igual que a peça tem... No... No plástico da manufatura. Buraquinho aqui atrás. Buraquinho aqui atrás. Pronto, ó. É isso. Tá vendo? É uma poeirinha de nada que a gente põe aqui. Pode deixar aqui. Deixa eu fazer essa daqui que também vai com... Com esse mesmo... Com essa mesma receita. Ah! Esqueci de fazer outros... Outras guias nessa peça. Deixa eu ver. Só uma desse lado aqui. Eu acho que já é o suficiente. Pra cá. Inclinado assim. Corta a ponta. Corta a ponta. Tira com... A pinça. E... Joga bem nessas partes que você cortou. Pra que a tinta entrar ali no espaço. E... Joga bem nessas partes que você cortou. E... Joga bem nessas partes que você cortou. Já foi essa também. Ficou só um pouquinho de tinta. Deixa eu jogar aqui na... Nessa parte de... Paredinho interno desse... Corpo dessa aeronave. Nesse canto ali dentro. Dentro desses volumes. Nessa lateral. 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 Pronto. Acabou. Pouquinho de thinner. E o que falta. É eu passar. Na forma das transparências. A... A vaselina. Então eu vou parar o vídeo. E a gente volta pra derramar outra parte do... Da nossa... Do nosso silicone. Eu acho... Acho. Vou ver. Eu acho que nessas três menores. Aqui eu posso colocar... De uma só vez. Mas eu não posso... Colocar em... Em uma das menores e na maior. Porque eu preciso tomar mais cuidado com essa maior. Ela tem mais áreas em volume. Pra gente fazer a tinta... O silicone penetrar. Então a gente tem que ir mais devagar com ela. Fazer ele com um pouco menos de... Catalizador e tentar... É... Dar mais tempo pra ele... Descer. Tá aqui. Meus palitinhos pra tampar a tinta. Cheio de a boca. Cheio de a boca. Cheio de a boca.